Música Fala aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui no canal do Rafão E dessa vez trago uma ideia nova aí de vídeo pra vocês, eu vou trazer um vídeo só de mitagens E vai ser assim ó, primeiro eu vou reagir as jogadas do Turzinho Que é um jogador aí que tem muito destaque atualmente no Free Fire Porque ele joga demais mano, quando ele surgiu eu falei Mano, é um jogador que tá se destacando porque joga bem de 12 Ele foi um dos pioneiros aí que começou a puxar capa de 12 Antigamente ninguém puxava capa de 12 Aí começou a surgir a geração aí do emulador que puxa capa de 12 E todo mundo começou a puxar Ninguém tentava, quase ninguém tentava fazer isso Pensei que ele só fazia isso, mas depois eu fui ver que ele era bom com outras armas também E depois eu fui ver que ele era bom em campeonato E depois eu fui ver que o moleque é insano É um jogador que tá no nível absurdo Eu já joguei campeonato contra ele Na Nimo lá, o cara jogava como se fosse ranqueado Ia pro meio de todo mundo lá, matava um monte de gente lá Era uma coisa de outro mundo Já fui x1 dos crias contra ele numa sala bem aleatória que colocaram eu lá Nem cliquei, o moleque joga muito Então esse vídeo não é pra falar, ah, quem é melhor Na verdade já vou deixar bem claro aqui O Turzinho é melhor que eu O Turzinho é um jogador mais completo, mais preparado É um cara que tá num nível altíssimo E eu tô começando a jogar, a tentar evoluir minha jogabilidade agora Porque eu tô vendo que o Free Fire tá cada vez mais pra esse lado E vocês vão ver como é que tá também as minhas jogadas Eu vou mostrar um pouco das jogadas do Turzinho E depois vocês vão ver, mano, que eu tô dando umas balas bravas Então galera, eu vou pedir muito like nesse vídeo Não sai desse vídeo sem deixar o like Eu quero 100 mil likes já pra mim trazer outro vídeo nesse estilo Comparando as minhas jogadas com outros jogadores que você quer aí Deixa aí nos comentários o jogador que você quer Que a gente vai trazer comparando com outro jogador também Que tá no hype do Free Fire Sem mais enrolação, solta a vinheta aí Rafaão versus Turzinho Melhores mitagens, vamos com tudo E vamos pras mitagens do Turzinho aí Vamos assistir, rapaziada Esse moleque joga pra um caramba, velho Eu já fui x1 dos cria contra ele Eu já falei pra vocês, eu já fui Eu não cliquei Eu literalmente não consegui fazer nada O moleque joga muito, ó Isso aí foi a vez que ele amassou o squad da Los Grandes, né? É da antiga, é da antiguinha esse vídeo aí, ó Era o tempo que era Turzinho 888 O que que ia dizer 888? Número do Teleton, velho, ó Abaixou igual o Corcão de Notre Dame Já levantou, dando capa Caraca, meu amigo O moleque é um monstro, velho Se liga Vai puxar Scar Ai! Puxou Scar Parece fácil, mano Olha o que o cara faz Faz parecer fácil Mas olha só São jogadores de alto nível que ele tá jogando contra Não é nenhuma ranqueada isso aqui, não O cara tá matando o jogador da Los Grandes Que é profissional, meu amigo Tá batendo na cara dos caras que é profissa, mano Agora é X1 dos crias do bochecha Vamos ver Turzinho Pulou o pulo do Mestre Miyagi voador Já puxando o K para K12, meu amigo Olha só Ele faz isso aí mesmo, velho Uma vez eu fui X1 dos crias Ele nem sabia que eu tava na sala Era uma sala bem aleatóriozona Que eu tinha entrado lá Eu pensei Mano, Turzinho tá aqui, velho Tinha um monte de cara meio famoso lá Eu já fui louco, né Já fui louco Vou chamar o Turzinho pro X1 Eu com a minha MP40 Falei, eu vou bater panela Tava com exatamente essa roupa aí, ó Foi no tempo que ele tava com o Nick Turzinho 888 Ele não tava Ele tinha saído da B4 Tava perto de entrar na Laude Meu amigo Bati panela Ele já veio com gelão assim, ó Puxando aquela 12 véia Naquele tempo não tinha 12 nova, não O cara tinha que puxar capa na 12 véia Ele foi um dos caras que trouxe pro hype Puxar capa com a 12 véia, mano Que ninguém fazia isso aí, né Isso aí começou com esses caras aí Que vieram puxando capa com a 12 véia E não era tão popular esse tipo de técnica E eu fui X1 contra ele, meu amigo Eu botava um gelo Olhava, ele já tava daqui Mano, você não consegue acompanhar a velocidade dele É muito absurdo X1 dos cria contra ele Eu não cliquei É surreal a velocidade dele, mano Que eu digo assim Todos os bonecos tem a mesma velocidade Mas ele tem uma velocidade raciocínica Ele já bota um gelo Já vai puxando e acha você Entendeu? Ele já puxa pro panela E já vai com a 12 atrás de você Parece que você tá jogando um X1 dos cria Contra um Pitbull, véi Um Pitbull que tá vindo atacar Nossa, você não consegue correr Nossa, você escapa de SVD Quando ele é bonita também, né, mano É aquele tapa na cara do Mike Tyson Ó, Turzinho versus El Gato El Gato que é um jogador Que já teve, né, o seu ápice, né Já foi considerado o melhor das antigas Mas hoje ainda é bom É um mobile muito bom Mas saiu um pouco do hype como jogador Mas como influenciador ainda é um dos maiores É, véi, ó Isso aí foi um X1 insano, véi Isso aí Ai Entrou o jab de esquerda na cara do Gato Mano, mas o El Gato também O cara já ganhou tudo que tinha que ganhar, né Por isso que eu acho que ele deu uma parada De fazer vídeo pro YouTube Acho que o cara já tá estabilizado, né, mano Só que as metagens do Turzinho aí, né É contra os carabão, né, véi Eu vou mostrar umas metagens que eu fiz na ranqueada Já dá até vergonha Já tô até com vergonha Olha só É muito rápido É isso que eu tava falando Que você vai X1 contra ele Ele dá um tiro e já vai buscar você de novo É um tiro, uma corrida Claro que hoje em dia eu consigo fazer isso aí Mas não com tanta velocidade igual ele Ó Nessa época ele era um dos únicos que dominava a 12 Tão bem assim, ó Ó Essa pedrada de 12 quando entra é muito bonita, véi Tá bom, né, tá bom Rapaziada, vocês já sabem bastante como é a jogabilidade do Turzinho Eu já falei, mano Eu não sou melhor que o Turzinho O Turzinho tá anos luz na minha frente Mas eu tô começando agora a querer me dedicar a jogar bem Quero trazer umas gameplay de alto nível aqui pra vocês E vamos ver as minhas mitagens Na verdade não são as melhores mitagens Foi as partidas que eu tava jogando em off ontem Mas teve muita mitagem brava Teve muita jogadinha ali que foi insana Então vocês vão ver agora Então vou mostrar minhas jogadas aqui pra vocês Agora conferir um pouco da jogabilidade dele comparada a minha Hoje em dia eu tô jogando até que legalzinho Claro, ainda não dou pega pra esses caras aí Se esses caras virem pra cima de mim Eles dão uns tapar na minha cara Mas eu tô jogando legal também Vamos pro vídeo logo Ó O cara vacilão, velho Ó, ó Tava pulando É por isso que eu não confio Nossa, eu sinto quando o cara é falso Ó o primeiro capa Ó, vocês vão vendo os capas do Rafão e a fofoca aqui Nós tava jogando em off E só fofocando Igual o Duas Tia fazendo crochê e jogando Free Fire Mas eu tava gravando tipo sem o meu microfone Então ficou só a gameplay com a calda do jogo Tá que tá a gazela louca Tá que tá a gazela louca O Lua quando viu que eu dei duas capas ali já ficou louco Ó, aqui eu já puxei Já avistei Janete Pitbull ali na frente Ó, Janetinha tava ali, ó Se liga Janetinha, eu já falei Janetinha, hoje eu tô inspirado Hoje eu tô tipo GTA Ó Não foi capa Mas vai, segue o baile, ó Ó, ali eu já puxei capa XZ Noite Insana Já fui limpando a pochinoca inteira Se liga Já vou dando aquele pulo do salto do canguru australiano A giratória do Michael Jackson E aqui foi a hora que eu invadi a garagem A garagem de Janete Você vê Janete Pitbull ali, ó Você vai ver, mano Que eu vou levar um Duas aqui de uma forma impressionante Vai ser uma jogada impressionante aqui, ó Ó Janetinha Pitbull passou, tomou capa E olha que jogada que eu fiz aqui, ó O cara chegou de 12 nas minhas costas Foi só isso aqui, ó Abaixei e desviei do tiro dele Se liga, vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais detalhado Ó Levei Janetinha com capa ali, ó De MP E o cara chegou na minha esquerda muito louco, assim Com uma 12 nova E ó Se liga Eu abaixei do tiro dele E desviei por baixo do cano da 12 dele, ó Se liga por onde eu passei Passei por baixo do cano da 12 do cara ali, ó Edson Cowboy Tentou matar o Rafão O Rafão desviou igual o Jack Chan Já pulou no salto acrobático Meu Deus, que jogada, velho Essa jogada foi insana, mano Jogadinha insana, velho Aí vocês falam Ah, não tem como o Rafão mitar mais E ó Ele já sai dali, ó Já dando capa no cara lá em cima Aquele ali igual aquelas vizinhas fofoqueiras Que vai ver a treta E toma um capa também É, parece que tem um homem Batendo todo mundo lá atrás, ó E agora? O Dino me parou aqui, ó Você falou Não, o Rafão já matou todo mundo Não Tem mais Tem mais Ó o Dino lá Ó o Dino vai tomar o dele também XM8 tá insano Ó Nossa Vapo Vapo Esse aí foi outra jogada XM8 também É, todas as partidas que eu tava jogando ontem Em off aí Vocês vão ver algumas Não são as melhores mitagens Se eu mostrar minhas mitagens em live, mano Em live eu faço muita jogada braba Mas Ia ficar muito ruim a qualidade do vídeo Se eu fosse recortar de lá Ó, já dei capa ali, ó Mano, ó XM8 pensando, ó Já vai limpando Dá bem, nossa Vapo Vapo Levou todo mundo Mano, a XM8 é muito boa, véi A XM8 tá excelente Então, uma dica pra vocês aí Usa a XM8 Enquanto Eu acho que a Garena vai nerfar ela em breve Porque ela tá um absurdo, véi Ela dá uma rajada de MP40 E tá na cabeça do maluco Aí é Rafão descendo no observatório Você pensa, ó Rafão encaminhou uma SCAR O que que eu faço? Eu tô em observatório Tenho uma SCAR Se liga nessa jogada insana, rapaziada Nossa senhora, véi Foi só Vapo Mano do céu Os meninos ali Cascau, Sanjelical Se achando o jogador caro Eu já dei tapa na cara dos dois Eles falam Mano, denuncia Que é rápido É dessa posição Olha a altura que eu tava Eu tava um pouco mais alto que eles Dessa posição É capa na certa Ainda mais se eles vêm na minha direção De bocão Ó, Vapo Ó, essa jogada aí, ó Mano, o cara chegou Edson com cabelo de Sidney Magal Chegou, tentou me matar de ump Ó Peguei e tranquei Fiz o famoso A famosa Cerca das Muralhas da China, rapaz E ó O cara chegou igual o King Kong Chegou igual o King Kong Pulando ali, ó Já dei aquela estreifada Monstra Estreifadinha de quem sabe O que tá fazendo Estreifada com o passe Do Michael Jackson Estreifando Ó, tentei dar o pulo Eu não sei como é que eu pego o Messi Nesse jogo Ó Se liga, rapaziada Se liga nessa jogada Tava aqui, ó Peguei o coverzinho No barril do Chaves Como é que eu tiro os caras do cover? Tinha uma granadinha ainda Falei, vou jogar essa granada aqui, ó Tá aqui, aquela Aquela poderosa E agora você vai ver A fuga do sem terra, meu amigo Vão correr igual Como se fosse a polícia Chegando no camelô Se liga Olha a polícia chegando Nossa Estreifadinha de quem sabe, mano Você viu que eu matei um Já estrefei no barrinho Já puxei capa no outro, mano Que favo Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo Se você curtiu as mitagens minhas As mitagens do Turzinho Que eu trouxe aqui também O cara joga muito Vou falar pra vocês, mano Ele joga mais que eu Não quero criar treta com esse vídeo E falar Ah, o Rafael não tá vendo Falar que joga no meu munido Não, o Turzinho é muito mais jogador que eu É um jogador muito mais completo Eu tô começando agora A praticar minha jogabilidade Vou trazer bastante vídeo agora Mostrando um pouco mais Da minha gameplay E é isso, galera Se vocês curtiram E querem que eu traga Comparando minha jogabilidade Com mais jogadores Deixa 100 mil likes Eu quero 100 mil likes Nesse vídeo aí, ó 100 mil likes Eu já trago outro diretão pra vocês Tamo de um tropear Até o próximo vídeo Falou, um abraço, Rafa Tchau